Ah, infância! Que momento lindo! É na infância que as coisas são mais divertidas e coloridas, onde se aprende muito. E tudo pode ficar melhor ainda quando a nutrição está reforçada. Mas nem sempre é fácil convencer os pequenos a se alimentarem com um prato colorido e que tenha todas as vitaminas e minerais que são essenciais para seu crescimento físico, psíquico e imunológico. Pensando nisso e em oferecer mais opções com vitaminas e minerais para as crianças, a Essential Nutrition desenvolveu uma versão de polivitamínico na forma de suco. Isso mesmo, o Vitamine Juice. Vitamine Juice é um polivitamínico que possui ingredientes naturais, que pode contribuir para a melhora dos hábitos alimentares de toda a família. Na formulação você vai encontrar 13 vitaminas, incluindo as vitaminas ativas, 6 minerais de alto poder de absorção, incluindo os minerais quelados, polpas naturais de frutas nos sabores de laranja e uva, a palatinose, fonte de energia equilibrada e constante de baixo índice glicêmico, e as fibras prebióticas para o intestino saudável. E além disso tudo, Vitamine Juice não possui açúcar e nem ingredientes alergênicos, além de não causar cáries e ter baixas calorias. Todos podem se beneficiar com Vitamine Juice. Ele é uma ótima alternativa para nutrir a criançada e os adultos também. É ótimo para dar um up no corpinho de qualquer criança, como substituto aos sucos artificiais cheios de açúcar ou até mesmo os naturais, mas que não contam com as fibras da fruta e possuem muita frutose. Para crianças com dietas baixas em nutrientes, como uma alternativa saudável para crianças acima do peso, para adultos que gostam de sucos naturais, mas estão buscando uma alternativa saudável, rica em vitaminas, minerais e fibras. É uma alternativa também para diabéticos, já que não causa pico glicêmico nem dissulina. Para quem está em dieta, já que contém apenas 30 calorias por porção. Vitamine Juice pode ser utilizado em substituição aos sucos artificiais ou cheios de açúcar refinado. E é ideal para acompanhar o lanche da escola, no café da manhã, lanche da tarde ou em qualquer momento do dia como uma opção refrescante. E olha que legal! Vitamine Juice também pode ser usado no preparo de diversas receitas doces, como picolés e sorvetes naturais, gelatina, sobremesas, entre outras. É só adicionar uma colher medida e um copo de 200 ml de água gelada e pronto! A escolha dos poderosos ingredientes do Vitamine Juice oferece um copo cheio de nutrição para você e para toda a família. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E nos conte aqui nos comentários qual o sabor que você prefere, uva ou laranja? Tchau! 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 Tchau!